Tristeza Tristeza mora na favela Às vezes ela sai por aí Felicidade então, que era saudade sorrir Brinca um pouquinho enquanto a tristeza não vem Brinca um pouquinho enquanto a tristeza não vem Canta, canta Nasceu uma rosa na favela Canta, canta Nasceu uma rosa na favela Enquanto a tristeza não vem Canta, canta Camo A Canta 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 Obrigado.